Aí galera, tô aqui com o novo equipamento recém lançado do Google, Google Home Hub que a gente ganhou de presente aqui no GDS. Google Home Hub Home Hub, Home Hub, Google Home Hub Oi gente, tudo bem? Essa aqui é a Ana, vem cá Ana, vamos fazer um unboxing aqui fazer um unboxing do negócio, né? O pessoal tá me atrapalhando, mas não tem problema a gente abre mesmo assim, hoje é um unboxing especial com presença da Ana e outros babacas que estão por aí Outros babacas além de quem? Olha lá, vamos abrir o bagulho, vamos ver como é que é, como é que funciona isso aqui Esse aqui é aquele famoso Hey Google, show me the code, por exemplo E aí vamos ver o que tem aqui dentro, dessa caixinha bonitinha Ó, ó, todo especialzinho, é uma tela, basicamente é uma tela é uma caixinha de som, olha lá, dá um zoom aqui uma caixinha, bonitinha no fundo é uma tela colada numa caixinha, será que se eu ligar ele vai funcionar? Vamos ver Vamos ver Eu acho que ele funciona só na tomada, hein? É? Vamos ver Ouvir humores Vou abrir aqui, ó, vou abrir aqui, vamos ver o que mais que veio aqui dentro Ahn... Ahn... Bom... O pessoal tá andando de bike aqui, ó Vamos lá, vamos ligar Onde é que liga? Eu acho que é só na tomada mesmo Será que tem que carregar ele? Ah, ele não funciona, ah, ele não tem bateria, né? Bom, então não tem bateria, será que tem uma tomada aqui, cara? Entendeu? Bom, vamos procurar uma tomada e a gente já volta aqui com... Vê como é que ele funciona esse brinquedinho aqui Cara, o legal aqui do campus do Google é que de repente no meio do jardim você acha uma tomada Então vamos ligar aqui o bagulhinho, peraí, como que é? Deixa eu botar ele aqui Segura aí pra mim, por favor Nossa, tá frio, hein? Galera, tá meio frio aqui, hein? Não recomendo vir pra cá agora, não Verãozão em São Paulo Bom, vamos ligar ele aqui Aí Liguei E aí Opa, tem algum plástico aqui? Deixa eu tirar esse plástico aqui Tem um plástico Deixa eu tirar esse plástico aqui Nossa, tem muito plástico, eu vou deixar com o plástico, cara Mas aqui tem um G aqui no meio, bom, tudo bem Dá pra ver, né? Ó, fez um barulhinho Porra, já sujei ele aqui, cara Nossa Tá bom Opa Não tem, ó, não tem nada Vai pro cara Tá, então Então eu tenho que, eu tenho que, peraí, deixa eu botar ele aqui Vamos lá Vamos lá Como é que funciona esse negócio aí? Puta, não vai dar porque eu tô com o meu telefone O meu telefone tá sendo usado pra filmar Mas Aí, vamos lá Então você tem que ter um telefone, entra no app do Google Home Boa Puta, isso aqui é assistente, o cara já tem todo equipamento preparado E aí Add set Add Vai ser que com add aqui Add New set up New device Ok Next 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 Que bacana Digite o código E8p9 Olha lá Olha E8p9 Yes, I am Cozinha Coloca na cozinha Coloca na cozinha Agora conecta na Google Guest Agora você conecta na Google Guest Pronto, aí ele vai entrar no Wi-Fi Conectando Fácil, né, cara? Caraca, o setup é bem, bem fácil mesmo Aí, gira a manivela Eu acho que ainda fica demorando demais, cara Dá a impressão que tá acontecendo alguma coisa errada Bom É uma caixinha de som, né? Com uma tela Uma caixinha de som com um tablet em cima Tem um botão Não tem nem volume Provavelmente o volume deve ser na tela, né? Uhum Tem um botão de mudo? Mudo? Tem atrás Não, não tem não Aqui é só o... É um switch de microfone, né? Ah, será que ele... Será que isso aqui é só o... Será que... Ah, eu achava que isso aqui era pra ligar ele Mas não é pra ligar Isso aqui é o do microfone Ah, ele liga... Você botou na tomada, ele liga Então não tem nem botão de ligar, na verdade Não tem alarme Não tem alarme Quer dizer, tem alarme É tipo um rádio relógio Toca FM, AM Você pode colocar a snuze É isso aí Something went wrong Something went wrong Bom Mas é isso, né? Acho que já deu pra... Já deu pra brincar um pouquinho Ah... Vamos brincar um pouquinho com ele E... É... Aproveita então E dá um joinha nesse vídeo aqui Ah... E dá uma olhada também nos códigos que eu fiz Porque... De vez em quando a gente cria umas actions, né? Pra poder funcionar tanto com o Google Home Quanto com essa telinha aqui Essa telinha é uma coisa nova Então eu não tenho nenhuma action ainda publicada com ela Mas... É... Vamos brincar um pouquinho E aí a gente faz um novo vídeo explicando como é que faz Beleza? E... Queria agradecer nesse vídeo O nosso amigo Álvaro Que está na câmera Ah... Deixa eu filmar ele aqui Ó... Valeu Obrigadão aí É isso aí galera Tudo de bom E até a próxima Aê galera E aí pessoal Aê galera Tô aqui com uma novidade É... Nós vamos ir gravando Go Home Hub E aí... A gente vai fazer o unboxing dele Vamos lá? Vamos abrir? Vamos ver como é que é esse negócio aqui Para tudo!